Pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que De que servem as ondas que quebram e o vento da tarde De que servem a tarde e no último paisagem Pode ser que não venhas mais Que não voltes nunca mais De que servem as flores que nascem pelo caminho Se o meu caminho sozinho é nada De que servem as ondas que quebram e o vento da tarde O vento da tarde De que serve a tarde e no último paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não voltes nunca mais De que servem as flores que nascem pelo caminho Se o meu caminho sozinho é nada É nada De que servem as flores que nascem pelo caminho